O café da manhã tá pronto! Você quer um pãozinho? Eu quero vovô! Nham, nham, que delícia! Você quer um queijinho? Eu quero vovô! Nham, nham, que delícia! Nham, 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 nham! Quero alguma fruta? Eu quero, papai! Nham, nham, que delícia! Nham, 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 nham! Opa! Desculpa! Quero um copo de suco! Quero um pouco de ovos! Quero um copo de leite! Quero um pouco mais, mais e mais! Você quer minhocas? Eu quero, mamãe! Hã? Não! Eco não! Valeu!